Nós vamos ler em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, 2 Timóteo 4, 6 a 8, esse texto é uma espécie de despedida do apóstolo Paulo, ele estava no corredor da morte, ele estava na antessala do martírio e estas são as palavras finais, proferidas por este bandeirante do cristianismo, antes de ser degolado em Roma, possivelmente no ano 67 depois de Cristo, e ele escrevendo para o seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, e ele da masmorra Mamertina, escreve o seguinte, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto o juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Eu quero falar com você nesta noite sobre a hora da partida. Paulo está preso em Roma pela segunda vez, de forma diferente da primeira prisão, agora Paulo está preso acusado de ser um malfeitor, de ser um bandido, de ser um criminoso, de estar por trás da grande tragédia do incêndio de Roma, fato que ocorreu na noite de 17 de julho do ano 64. Em virtude desta pesada acusação que recaiu sobre Paulo, ele descreve nesta carta, que todos os da Ásia o abandonaram. Gente que conhecia Paulo, que sabia da integridade de Paulo, mas com medo, das reverberações que atingiram Paulo, alcançá-los também, se acovardaram. Paulo chega a mencionar nesta carta, que o próprio Timóteo, seu filho, estava com vergonha dele e das suas cadeias. Paulo chega a testemunhar que, ao marcar em uma audiência para a sua defesa, a sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. E Paulo já velho, cheio de cicatrizes, doente, acusado de um crime bárbaro que ele não cometeu. Abandonado pelos seus irmãos e pelos seus amigos, passando frio, na chegada do inverno, é condenado a pena de morte. Por ser cidadão romano, não foi crucificado, mas foi degolado. E agora está este homem, que foi certamente o maior teólogo, o maior plantador de igrejas, o maior missionário da história do cristianismo. Está agora no corredor da morte. Aguardando o dia da sua execução. E é nessa conjuntura que o apóstolo Paulo, escreve essas palavras que acabamos de ler. Retratando para nós, três verdades muito importantes. Primeiramente, Paulo, na hora da partida, vai fazer uma espécie de revisão do seu passado. E no versículo 7, ele destaca três coisas. Primeiro ele diz, eu combati o bom combate. Ensinando-nos que a vida cristã, não é uma vida de amenidades. Que a vida cristã não se desenrola num parque de diversões. Que nós não estamos blindados das lutas, das intempérias, das vicissitudes da vida. Nós estamos expostos a todo tipo de riscos e perigos. Há muitos combates. Paulo teve que combater contra a sua própria carne, contra este mundo tenebroso. E contra o diabo, que é o nosso adversário. Ele teve que combater com aqueles que se levantavam para pregar heresias. Verdadeiros lobos, que queriam devorar as ovelhas. Ele teve que combater contra os seus próprios compatrícios. Que o perseguiram sem pausa. Mas ele diz, eu combati o bom combate. Quando o combate não é bom, você não deve entrar nele. Quando o combate não tem resultados e dividendos para o reino de Deus, você deve desistir dele. Mas se o combate é bom, ainda que isso lhe custe a sua liberdade e a sua própria vida, combata-o. Paulo diz, eu completei a carreira. Quando ele estava saindo de Éfeso, rumo a Jerusalém. Reunido com os presbíteros de Éfeso. Ele dá um testemunho, brilhante quando diz assim. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Completar a carreira para Paulo, era o seu alvo de vida. Era o seu projeto de vida. Mas agora, na hora da partida. Quando estava no corredor da morte. Caminhando para a sua execução. Ele pode dar um testemunho. Eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Não basta começar bem. É preciso terminar bem. Mas Paulo diz assim. Eu guardei a fé. No mar de tantas ideias. De tantas doutrinas. De tantas propostas perigosas. De tantos falsos mestres. De tantos falsos mestres. A avaliação do nosso passado. Dizendo com o Paulo. De forma firme. Categórica. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Mas o apóstolo Paulo. Na hora da partida. Vai fazer uma avaliação no seu presente. E ele faz isso no verso 6. Quando diz assim. Eu já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida. É chegado. O que Paulo está dizendo para Timóteo. É o seguinte. Ô Timóteo. Nero me considerou culpado. O tribunal de Roma. Me sentenciou a pena de morte. Mas eu entendo Timóteo. Que eu não sou prisioneiro de César. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou embaixador em cadeias. Então não é Roma que vai me matar. É eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma. Eu vou me entregar para Deus. Como oferta suave ao Senhor. Uma oferta de libação ao Senhor. E mais Timóteo. Eu não vou morrer. Por isso ele usa uma expressão. Eufemística. Para morte. A palavra partida. E a palavra partida. Tinha três significados. Três significados importantes no grego. Primeiro. Esta palavra significava você. Tirar o peso das costas de alguém. E aliviá-lo da bagagem. Na vida. Há muitos pesos. Há muitas mochilas pesadas. Há muitas dores. Há muitas aflições. Há muitas lágrimas. Quantas pessoas que estão hoje. Talvez num leito de hospital. Talvez entubadas. Um balão de oxigênio. Quantas pessoas que estão lutando contra uma doença crônica. Há anos. E a doença vai surrando o corpo. Vai desidratando as forças. Vai minguando o vigor. Quantas pessoas que estão lutando bravamente. Pele e osso. Há anos. Com dores terríveis. Precisando aplicar morfina. E estas pessoas estão gemendo. Debaixo do tacão cruel da dor. Até o dia que o Senhor Jesus chega. E diz, filho. Chega. Chega. Vem descansar. E se morrer para um crente. É por isso que Apocalipse 14.13 diz. Que bem-aventurados. São aqueles que desde agora morrem no Senhor. Para que descansem das suas fadigas. Quando o crente morre. Cessa a dor. Cessa o gemido. Cessa a falta de ar. Cessa a necessidade morfina. Cessa a necessidade de qualquer outro expediente. É o descanso. Não tem mais choro. Não tem mais doido. Não tem mais lágrima. Não tem mais luto. Mas esta palavra partida no grego. Significava também. Você desatar um bote. Para atravessar para o outro lado do rio. Significa que a morte para um crente. É fazer a última viagem. Rumo a pátria celestial. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é o nosso lar. Aqui não está a nossa herança. A nossa casa permanente não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós somos forasteiros. Ninguém constrói uma casa permanente em cima de uma ponte. Nós só estamos passando por aqui. A nossa casa permanente está lá no céu. A nossa família eterna estará lá no céu. O nosso Senhor está lá no céu. A nossa pátria está no céu. A nossa herança está no céu. E nós estamos indo para o céu. Portanto morrer para um crente é ir para a casa do pai. É partir para estar com Cristo que é incomparavelmente melhor. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não é momento de pânico. Não é momento de desespero. É dor para quem fica de saudade. Mas para quem vai é uma alegria imensa. Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas em terceiro lugar. Esta palavra partida no grego. Significava você afrouxar as estacas de uma barraca. Levantar acampamento. E ir para a sua casa permanente. Morrer para um crente é mudar de endereço. É ir para a casa do pai. Não há temor. Não há desespero. Não há incerteza. Não há dúvidas. Às vezes nós usamos expressões. Que vão se grudando na nossa cultura. Mas que não expressam a nossa fé. Às vezes nós dizemos. Nós perdemos o fulano. Nós perdemos o beltrano. Nós perdemos o ciclano. Isso me lembra da história de um pai. Que ao retornar do cemitério. Depois de sepultar o seu filho. Um amigo vem e lhe dá um abraço. E diz. Meus pêsames. Eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E esse homem com os olhos marejados e lágrimas. Mas com a fé inabalável no coração. Respondeu ao seu amigo. Não, eu não perdi o meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Com quem ele está. Eu sei onde está meu filho. Eu sei com quem está meu filho. O meu filho está no céu. O meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Esta é a convicção do crente. Morrer. É deixar o corpo e habitar com o senhor. Morrer é partir para estar com Cristo. Que é incomparavelmente melhor. O senhor Jesus Cristo disse. Para aquele ladrão. Arrependido na cruz. Hoje mesmo estarás comigo. No paraíso. É a casa do pai. É o céu. É a nova Jerusalém. É a cidade santa. É o seio de Abraão. É onde nós estaremos para sempre com o senhor. Então. Paulo na hora da despedida. Não tem qualquer problema. Encarar de frente a morte. Porque a morte já foi vencida. A morte não tem mais a última palavra. Na vida do crente. Nós temos uma inabalável segurança. E uma bendita esperança. Mas Paulo. Na hora da partida. Não só olha para trás. Não só olha para o presente. Mas ele olha também para o futuro. E vai descrevê-lo no versículo 8. Quando ele vai dizer o seguinte. Preste bem atenção nisso. Já agora. A coroa da justiça. Me está guardada. A qual o senhor reto juiz. Me dará naquele dia. E não apenas a mim. Mas a todos quantos. Amam a sua. Vinda. O que Paulo está dizendo para Timóteo. É o seguinte. Ô Timóteo meu filho. Nero. E o seu tribunal. Me consideraram culpado. E me sentenciaram com pena de morte. Timóteo eu estou no corredor da morte. Timóteo eu estou indo para a execução. Mas isso Timóteo não me importa. O que me importa de fato. É que o reto juiz. Diante quem eu e todos vão ter que comparecer. Me justificou. Eu não tenho mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Eu estou quiso com a lei de Deus. Eu estou quiso com a justiça de Deus. Então na verdade Timóteo. Eu estou indo é receber a coroa da justiça. Esta é a convicção do crente. A morte para ele. É lucro. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Não é perda. Não é prejuízo. Porque no momento que um crente morre. Neste exato momento. O seu espírito é aperfeiçoado. E entra na glória. Conscientemente. Para reinar com Cristo. Para desfrutar das venturas celestiais. Ouvindo do Senhor as doces palavras. Vinde. Bendito de meu Pai. Entre na posse do reino. Que te está preparado. Desde a fundação do mundo. É ali que não tem mais lágrima. É ali que não tem mais dor. É ali que não tem mais tristeza. É ali que não tem mais doença. É ali que não tem mais pecado. É ali que não tem mais tentação. É ali que não tem mais nada contaminado. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Reinando com o Senhor. E quando Jesus voltar. Em glória e majestade. O corpo que foi feito do pó. É pó. E voltou ao pó. Quando Jesus vier em glória. Antes dos vivos serem. Transformados e arrebatados. Os mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Com o corpo imortal. Incorruptível. Poderoso. Glorioso. Espiritual. Celestial. Semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então quando o crente morre. Ele vai na verdade. É tomar posse da coroa da justiça. Não por mérito. Não por mérito. É graça. Foi dado a Ele. Não foi comprado. Não foi adquirido. Não foi merecido. É dado a Ele. A qual o Senhor reto juiz me dará. Tudo que nós temos. É graça de Deus. A salvação é graça de Deus. A recompensa é graça de Deus. A vida eterna é graça de Deus. Os galardões. Tudo são expressões da graça de Deus. E esta bênção. Não era um privilégio apenas do apóstolo Paulo. Ele diz. Esta coroa da justiça está reservada. Para todos quantos amam a sua vinda. Nós caminhamos aqui. Com tantas lutas. Com tantas dores. Mas nós aguardamos a volta do nosso glorioso Redentor. E enquanto caminhamos. Cercados por duas irmãs gêmeas. Bondade e misericórdia. Enquanto a mão onipotente Deus. Nos segura. E nos guia. Até nos receber na glória. O que nós vamos receber ali. Para todos quantos amam a sua vida. Dizer Maranata. Ora vem Senhor Jesus. É receber a coroa da justiça. Esta é a hora da partida. E o crente a enfrenta com serenidade. Com segurança. Sem qualquer temor. Porque. Para mim diz Paulo. O viver é Cristo. Mas o morrer é lucro. Então Paulo. Na hora da despedida. Caminhando para sua execução. No corredor da morte. Pode se levantar e dizer para Paulo. Ô meu filho. Quanto a mim. Eu já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Não apenas para mim. Mas a todos quantos amam. A sua vinda. Que você agora também. Esteja preparado. Porque nem você nem eu. Sabemos a hora da nossa partida. A ordem de Deus para o seu povo é. Prepara-te. Ó Israel. Para te encontrares. Com Deus. Que Deus abençoe. O seu coração. A sua vida. A sua família. Faça-me. Pra... Faça-me. Faça-me. Obrigado.